Olá, para a participação no debate realizado pelo Emirante e Imperatriz foi utilizado o critério de representatividade dos partidos no Congresso Nacional para definição dos candidatos participantes. Os candidatos Gabriel Araújo do PCB, Justino Filho do PMB, tem direito a uma entrevista no portal emirante.com, conforme as regras, e hoje eu recebo o candidato Gabriel Araújo para que a gente possa conversar sobre suas propostas e planos de governo. Candidato, e seguindo também a dinâmica do debate, a gente tem perguntas que foram elaboradas pelos jornalistas do Grupo Mirante, e uma pergunta da Rosane Dourado é sobre infraestrutura, um grande problema enfrentado aqui na cidade. Ela disse que buracos e lama são recorrentes por aqui, que todo ano tem operação tapa-buracos, mas nada se resolve. Como estabelecer um trabalho na infraestrutura que seja duradouro e que atenda às necessidades da população? Quais os planos do senhor nesse sentido se eleito? Primeiro, quando a gente trata de estrutura, de infraestrutura aqui em Imperatriz, a gente sabe do quão caótico é aqui na cidade, e não só no centro da cidade. Se aqui no centro da cidade está essa buraqueira que está, imagine nos bairros, tem ruas que não têm acesso, não têm acessibilidade, o trabalhador, a trabalhadora e o estudante não têm como ir e vir com o seu veículo, bicicleta, transporte, até mesmo tem ruas que não se passam a pé. Em nosso governo, a gente vai criar frentes de trabalho, emergenciais, para solucionar essa problemática Imperatriz e outra. Teremos equipes que vão trabalhar diurnamente, ou seja, dia e noite, vão estar ali para, quando abrir aquele buraco, tampar. E, obviamente, não só tampar buraco, mas asfaltar novas ruas, bloquetear novas ruas. Vamos levar à frente serviço que leve limpeza, que leve também iluminação pública, que leve paisagismo, que a cidade também precisa ficar mais bonita, né? Então, esse é um dos anseios do nosso governo, que a gente vai sim correr junto com o povo, com o trabalhador também. Vamos criar comitês em todos os bairros, para saber do que o povo precisa e como ele quer que seja feito em seu bairro. Vamos levar saúde, educação, estrutura e também não pode deixar de levar aos bairros o esporte, lazer e cultura, que é o que falta na cidade, falta infraestrutura. E a gente vai trabalhar nesse ponto aí, com essa frente de trabalho, tanto emergencial como não. As que não serão emergencial, inclusive serão por profissionais que vão ser feitos concursos para que eles estejam naquela equipe ali. E é uma equipe permanente, né? Ou seja, vai trabalhar de dia e de noite, vai ter ali as equipes, e essas equipes permanentes vão trabalhar para tampar esses buracos na questão da iluminação e acabar com o que hoje a gente chama de terceirização. Por exemplo, eu tenho uma empresa terceirizada de luz, a própria prefeitura terceirizou uma empresa para passar o asfalto, então a gente vai acabar com essas terceirizações em nosso governo. O senhor falou, inclusive, em melhorar a saúde, a pergunta do repórter André Souza, inclusive nessa área. Ele disse que Imperatriz é um polo de atendimento na saúde, mas com serviço em crise financeira e de qualidade comprometida. Talvez seja o maior gargalo da gestão pública que vem piorando ano após ano. O senhor candidato Gabriel tem uma proposta para colocar a saúde de Imperatriz nos eixos? Sim, o primeiro é trabalhar para melhorar a saúde das UBSs. A gente sabe que aqui em Imperatriz tem UBSs que nem tem prédio próprio, né? São prédios alugados, a maioria. A gente vai construir em todos os bairros UBSs bem estruturadas para atender a população. Para que não aconteça aquilo que aconteceu no atual governo, das pessoas irem um dia, ter uma UBS no lugar, e no outro dia chegar lá, a proprietária pediu a casa e não ter mais nada, a população ficar sem acesso. E quando a gente fala também a questão das filas de exames e consultas, por exemplo, aqui a gente tem essa problemática e a gente vai trabalhar para ter essa redução, inclusive de tempo. Hoje em dia você marca um exame para três meses e aí depois vai lá, mais três meses, uma especialidade mais três meses, a pessoa morre na fila do SUS. E outra grande problemática de Imperatriz que todo mundo anseia aí e que tem solução é a questão do socorrão. A gente sabe das filas de cirurgias e da falta de estrutura, as pessoas que vão para lá e ficam internadas precisam levar ventilador, precisam levar pano de cama e eu acho que do tamanho da cidade de Imperatriz, com mais de 170 mil habitantes, não é para acontecer isso, não. E em nosso governo, a gente vai construir sim um novo socorrão com um prédio próprio. Aí, na pergunta, ele cita a questão financeira, né? A crise financeira que a saúde inventa, principalmente com a dívida aí de fornecedores, né? Com certeza, a gente vai negociar todas essas dívidas e vai sim efetuar os pagamentos. E pela questão da construção de um novo socorrão, é muito simples e ninguém faz porque não é, tipo, o anseio de resolver o problema da população, né? Porque o socorrão, ele é um novo socorrão, ele pode sim ser financiado pelo SUS. Vamos dar um exemplo aqui, eu, no meu governo, vou construir inicialmente com essa construção de hospitão no valor de 100 milhões de reais. O SUS, ele entra ali com a contrapartida de 80, os 80 milhões, né? São 80%, e a prefeitura de Imperatriz entraria com os outros 20%, que seriam 20 milhões. E esse valor de 20 milhões, ele ainda pode ser financiado e a gente também pode conseguir, junto ao governo federal e ao governo estadual. Nem precisa sair do orçamento de 1 bilhão e 100 milhões que a prefeitura tem anualmente. Candidato, outra pergunta da repórter Rosane Dourado, ela pergunta como o senhor pretende tratar os riachos que cortam e inundam a cidade no período de chuva, porque é um problema antigo, com muitas promessas em tempo de eleição, mas que nunca foi resolvido. De que forma o senhor deve encarar essa situação que é rotineira todos os anos? Então, a questão das soluções dos riachos, das enchentes, a gente sabe dos bairros aí da cidade, que quando na época de chuva, no inverno, sendo rigoroso ou não, diversos bairros alagam ali, a área da JK, o grande Vila Ipiranga, tem o bairro Bacuri, e até aqui no centro da cidade, a região mais central também tem essa questão de alagamento. Em nosso governo, a gente já tem pautado junto com a infraestrutura, com essas frentes de serviço, e desses trabalhadores que serão concursados, lógico que terão profissionais gabaritados, engenheiros e arquitetos, que vão traçar um plano para a gente, né? A gente vai seguir um plano de profissionais, a gente vai apostar em profissionais para poder começar, sim, a curto prazo, a acabar com as enchentes de Imperatriz. Não basta só a limpeza, que a gente sabe que não é o suficiente e que não vem dando conta das enchentes. A gente tem que ter um plano e seguir ele, e é isso que o governo PCB 21, aqui em Imperatriz, vai fazer. A repórter Julia Souza lembra que hoje, Imperatriz, a gente tem um grande número de trabalhadores informais, né? Que ocupam espaços na rua, a exemplo da Praça Brasil. Aí ela quer saber qual é a proposta do senhor para formalizar esses trabalhadores e também para gerar, para criar mais emprego e renda na cidade. Com essa questão aí, é bem complexa, que aí já entra também até na questão da segurança, porque quando a gente fala no nosso governo de segurança cidadã, a gente fala exatamente da questão da falta de emprego, da falta de acesso à educação, acesso à saúde. E nosso governo, a gente vai se preocupar, sim, inclusive com a segurança cidadã, onde a gente vai dar educação para o povo com escola de tempo integral, a gente vai levar transporte público de qualidade, a gente vai levar tanto a cultura como saúde, esporte, lazer aos bairros, que eu anseio. E, lógico, a gente vai ter casas de apoio também, para receber todo esse povo também, inclusive as pessoas que estão em situação de rua. Vamos ter clínica, que aqui em Peratriz não tem uma clínica específica para dependentes químicos, então a gente vai sim investir muito nessa área, partindo do pressuposto de igualdade social. Porque o que acrescente disso aqui, tanto não só aqui em Peratriz, mas em diversos locais a nível estadual e de Brasil, é a desigualdade social, essa falta de segurança, inclusive. Então a gente vai primorar ali no equilíbrio, a gente vai trazer e pontuar coisas do socialismo, do comunismo, que é o que o PCB prega. Ok, candidato, a partir de agora o senhor tem também dois minutos para fazer as suas considerações finais, pode se dirigir ao internauta, ao eleitor. Primeiro eu quero entrar na casa de todos vocês e pedir o seu voto. Eu sou o Gabriel Araújo, sou estudante de comunicação da UFMA, tenho 27 anos, e esse é o meu primeiro pleito pelo PCB, número 21, e a gente está junto aí, pedindo apoio do povo, e a gente está junto com a UP e com o PSTU, nessa levada de que, inclusive, o nome da nossa chapa é O Povo Pode Governar. Em nosso governo a gente está com quatro grandes eixos, que está ali a educação, saúde, infraestrutura e mobilidade. Na educação a gente preza por escolas de tempo integral, creche de tempo integral, investimentos, informações para professores, melhores salários. E na questão do transporte público, a curto prazo, paradas de ônibus que protejam a população do sol e da chuva, com as novas integrações, e a médio prazo, uma empresa gerida pela Prefeitura de Transporte Público, que aí sim vai melhorar com ônibus novos e tarifas justas. E na área da infraestrutura, a gente vai levar grandes frentes de serviço, vamos levar cultura, saúde, esporte, lazer a todos os bairros de Imperatriz. Então, venha com o governo PCB, vote, Gabriel Araújo, PCB 21, vice-regional do Lima, e nós juntos podemos mostrar que o povo pode governar aqui em Imperatriz. Ok, candidato Gabriel Araújo, do PCB, a gente agradece também a sua participação aqui no Emirante, e com a entrevista do candidato Gabriel Araújo, a gente encerra essa etapa após o debate com os candidatos que não participaram. Mais uma vez, eu agradeço, candidato, a sua participação aqui com a gente, e também a sua audiência, internauta. Agradeço. 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 Legenda Adriana Zanotto